Caluco, ó Ó Ó Caralho Ó, 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 ó Para essa merda, toma a pinha dele, toma a pinha dele, toma a pinha dele, toma a pinha dele Olha! Olha a filha da puta, para aí Tô com o pau, tô com o pau na cara dele Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele Olha que doideira, meu irmão Olha a confusão, olha a confusão, olha a confusão nessa porra Olha a confusão Olha a confusão, pessoal, olha a confusão Aqui no tremo de Cachoeiro de Itapemirim, ó Olha a confusão Olha a confusão, pessoal Cachoeiro de Itapemirim, ó O caminhão tentou tacar em cima da turma aí, ó Pegaram o bicho aqui, ó Cardeirão fervendo aqui, ó Aí, ó Travessaram o trator E agora vamos comer o motorismo no pau para aprender a ter respeito Só no jeito de matar os outros, cara Sem vergonha Mafra Santa Catarina Tá bom? Agora deve ser exatamente umas dez e meia, onze horas da manhã isso aqui Sem vergonha aqui, ó Aqui a placa do cidadão, ó É, pega parado Olha a garuba, ó Isso aqui é no posto fiscal de garuba, ó Só passando o carro pequeno aí, ó Trator na rua Olha a fila, deve estar uns 30km de fila aqui Caminhão tudo parando Só carro pequeno passando E o movimento aqui tá grande Tá grande aqui, ó Tá grande aqui, ó Tchau